Hoje nós temos vídeo de Arduino aqui no canal da Bobcim P&D. Vamos mostrar para você como utilizar o ADS1115, uma excelente alternativa para conversão de analógico para digital, que possibilita uma precisão de até 16 bits, além de algumas features bem interessantes que vamos demonstrar para você no vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobcim P&D, então vem comigo logo após a vinheta. Então pessoal, começaremos dando uma olhada no datasheet do ADS1115, sendo que este datasheet serve também para o ADS1113 e o ADS1114, como já consta bem aqui no seu topo. Uma das coisas que chama a atenção é o encapsulamento extremamente diminuto. Podemos ver bem aqui no Shield, que vamos adotar para essa demonstração, que nós temos o encapsulamento X2QFN, que vai ter como um grande atrativo a redução do espaço ocupado na sua PCB, sendo ele assim um ótimo chip para ser adotado em projetos de controladores para censuramento industrial. Temos aqui também, como algo bem interessante, um grande range de tensões de alimentação, que vão de 2 até 5.5 volts. Você pode assim utilizar este cara com microcontroladores CMOS 3.3 volts, ou mesmo TTL 5 volts, como é o caso do nosso experimento hoje, onde vamos utilizá-lo em conjunto com o ATmega 2560. Também temos aqui uma possibilidade de configuração de data rate de 8 amostras por segundo até 860 amostras por segundo. Então, olha só, é bem importante deixar isso aqui bem definido, pessoal. Você não vai conseguir utilizar este ADC com áudio. Afinal de contas, o máximo que ele consegue entregar são 860 hertz, ou seja, 860 amostras por segundo. Para áudio, nós precisaremos de pelo menos 22 kHz, ou seja, 22 mil amostras por segundo. Este cara aqui não vai resolver o seu problema para a amostragem de áudio, para decodificação de áudio. Também temos algo muito interessante relacionado com a comunicação. Ele vai trabalhar através de uma interface I2C, possibilitando a implementação de um bagamento através de hardware no seu microcontrolador. Afinal de contas, a grande maioria dos microcontroladores de mercado possuem um bagamento I2C implementado em nível de hardware, o que vai tornar tudo mais rápido para a comunicação, reduzindo assim o tempo de ciclo de CPU no seu microcontrolador. Outra coisa que é muito interessante, e você pode ver bem aqui no diagrama em bloco simplificado, é que este cara possui um comparador interno. E este comparador pode ser utilizado para a configuração de alarmes. Assim, se você for adotá-lo em meio industrial, você consegue dizer quando você quer interromper o seu sistema para efetuar uma ação. Por exemplo, se ele ultrapassar um valor de 4 volts na sua leitura, você pode estar verificando, por exemplo, que ultrapassou uma determinada faixa de operação do sinal que você está analisando, sendo necessária a tomada de uma decisão. Por exemplo, abrir uma comporta, acionar um alarme, ligar o sistema de resfriamento alternativo e por aí vai. Assim, este cara aqui, ele consegue realizar este alarme diretamente em nível de hardware, reduzindo, reduzindo assim a carga sobre o microcontrolador, possibilitando ligar o pino alert diretamente em uma interrupção, o que vai tornar tudo muito mais ágil para o seu sistema de controle. Visto isso, vamos dar uma olhadinha rapidamente no shield que adotaremos para o experimento de hoje. Então, aqui está o nosso shield. Este cara aqui é bem fácil de se encontrar no mercado. Existe também um outro modelo com uma plaquinha um pouco menor, basicamente com a metade da profundidade desta plaquinha aqui, o que eu acho bem mais interessante para embarcar em projetos que você vai começar a testar o uso deste chip aqui. Podemos, então, observar que ele começa à esquerda com a alimentação, no nosso caso vamos utilizar 5 volts, depois temos o GND, o SCL, o SDA, o ADDR, o ALERT, A0, A1, A2, A3 e A4. Ou seja, nós temos neste cara aqui, quatro canais analógicos que podem ser utilizados. E o pino de alerta é o pino que vai ser alterado o nível lógico quando ultrapassadas as condições configuradas no próprio chip. Este alerta vai ser comum para todas as entradas, ou seja, eu só consigo configurar um único alerta. Então, quando você for realizar o seu projeto, deve levar isso também em consideração. Então, nós temos aqui já tudo montado, ligado ao Arduino Mega. O fio vermelho vai a 5 volts, o laranja vai ao GND, este outro fio laranja que está logo ao lado aqui está ligado ao SCL, o amarelo ao SDA, e o verde, que está no pino alert, vai ao pino digital 2 do Arduino, que será configurado como uma interrupção externa. Para gerarmos o sinal que vai excursionar no nosso A0, nós vamos utilizar o gerador de função. Então, eu vou configurar no gerador de função um sinal de 10 Hz e vou conectá-lo ao porta A0. Como vocês podem ver, o tipo de sinal aqui é senoidal e nós poderemos ver assim o sinal excursionando. Também configurei aqui 5 VPP e 2.5 volts de offset, ou seja, nós não teremos sinal negativo. Eu joguei todo ele para o positivo. Ok, então vamos dar uma olhadinha no nosso código fonte. Para este experimento, nós vamos utilizar uma biblioteca já pronta. Você vai vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas, vai procurar por ADS1115 e vai selecionar a primeira biblioteca. Essa daqui foi a que eu achei mais completa para o uso deste componente, pois ela consegue, inclusive, configurar os alertas para você. Então, vamos dar uma rápida olhada nela. Obviamente, tem muita coisa que você pode explorar no ADS1115, então é bem interessante você dar uma olhadinha em todos os exemplos desta biblioteca. Vamos começar aqui, observando nas linhas 12, 13 e 14, que temos includes e defines. As duas primeiras includes são referentes à biblioteca ADS1115 e também à biblioteca wire, que vai configurar o uso do I2C. Também temos aqui na linha 14 a definição do endereço. O endereço que estamos utilizando para a comunicação I2C. Por padrão, ela é 048. Temos aqui também, na linha 16, a configuração do objeto, onde estaremos passando também o endereço de comunicação. Dentro da função setup, nós inicializamos o I2C. Também inicializamos a porta serial em 9600 BPS. Temos aqui também a configuração do pino de número 2, como uma entrada digital, pois vamos utilizá-lo como interrupção. E aqui estamos anexando a interrupção, configurando-a para o pino digital 2. Vamos chamar a função alert, quando o sistema for interrompido, e ele será interrompido apenas na borda de descida, ou seja, quando tivermos a transição de nível lógico alto para baixo, pois o alerta do comparador do ADS1115, ela é de nível lógico alto para baixo. Por padrão, ele estará sempre em 5V, no caso de alimentação de 5V, é claro. Temos aqui, então, a inicialização dele, utilizando o ADC-INIT. Caso ele não esteja conectado, ou tenha algum problema de comunicação, vai retornar ADS1115 NOT CONNECTED. Você pode alterar isso aqui conforme a sua necessidade. Na sequência, nós temos aqui, ó pessoal, alguns comentários que eu mantive, né? Pois esses comentários são bem importantes. Você pode configurar qual é o range de atuação do seu ADS. Aqui nós estaremos trabalhando com 6.144 milivolts, ou seja, em torno de 6V mais ou menos. Você pode definir aqui o range que for melhor para você. Se você estará trabalhando, por exemplo, com um sinal que vai excursionar até 500 milivolts, selecione 512 milivolts. Afinal de contas, a correta seleção vai proporcionar um melhor aproveitamento do seu ADC. Se você selecionar 6 volts, por exemplo, e o seu sinal apenas excursiona até 500 milivolts, você estará perdendo resolução. Assim, esta configuração de forma correta vai proporcionar uma melhor resolução para o sinal que você está obtendo. Na sequência, nós estamos configurando qual é a base utilizada para a parte de comparação. Aqui nós vamos trabalhar com o padrão, que é utilizando o GND. Temos também na sequência como ele irá funcionar. Se nós vamos trabalhar com aquisição contínua, o que é o caso, ou se vamos trabalhar com aquisição single. Ou seja, eu disparo uma única aquisição, ele faz essa aquisição e para de efetuar as próximas. Trabalhar de modo contínuo, obviamente, vai ter algumas perdas aqui, né? Se nós estamos trabalhando de forma contínua, ruídos ocorrem dentro do chip, o que diminui a precisão. Se você trabalhar de forma single, você vai aumentar, assim, a sua precisão na hora de realizar as aquisições. Entretanto, no modo single, ele vai efetuar o disparo apenas a cada conexão no barramento I2C. Enquanto no modo contínuo, ele irá ficar trabalhando de forma contínua. Se você configurar para 8 samples por segundo, ele vai automaticamente efetuar esse disparo, o que vai possibilitar o processamento dos alarmes. Ficou difícil de entender? Bom, olha só. Vamos imaginar que o seu microcontrolador, ele está com um ciclo de CPU muito longo. Você está realizando muitos cálculos e, assim, a função loop só é reiniciada a cada 100 milissegundos. Entretanto, você está monitorando uma máquina e ela pode falhar numa janela muito menor do que esses 100 milissegundos. E você quer saber quando esta falha acontece, quando ele ultrapassa um valor máximo de tensão, por exemplo, que está sendo aquisitada no seu ADC. Se você utilizar o modo contínuo e configurar ele para 8, 250, 800 samples por segundo, ele vai conseguir pegar esta alteração muito mais rápido do que o seu microcontrolador consegue monitorar, consegue disparar as aquisições. Então o modo contínuo acaba sendo muito mais interessante quando você quer gerar alarmes, quando você quer ter certeza que a máquina está funcionando e que não houve nenhuma falha na janela de processamento do microcontrolador. Assim nós vamos para a linha 71, onde nós configuramos quando este alarme deverá ser soado. Após uma aquisição, após duas ou quatro aquisições. Por que nós fazemos isto? Bom, o que acontece? Algumas vezes você pode ter um sistema que não tem muito problema se ele entrar em alarme durante uma janela muito curta de tempo. Por exemplo, você pode dizer ali para o seu sistema que, bom, se ele ultrapassou 4 volts apenas em uma amostra, para mim não é problema. Mas depois de 4 amostras, bom, aí significa que realmente tem um problema, então eu devo atuar o alarme. Agora, se o seu sistema, ele nunca, em hipótese alguma, pode ultrapassar os 4 volts, então você vai manter em apenas uma amostra. Ou seja, ele efetuou a amostragem, capturou a informação, viu que ela ultrapassou 4 volts, na primeira vez ele já soou o alarme. Se você colocar 4, apenas na quarta vez mantido 4 amostras acima do valor desejado, ele vai soar o alarme. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Aqui na linha 83, nós estamos configurando o alarme. Você pode configurar ele em modo janela ou em modo máximo. Em modo máximo, o que vai acontecer? Ele vai utilizar um valor máximo definido. Eu coloco aqui 4 volts, então ultrapassou 4 volts, aí ele vai soar o alarme após o número de amostras em alarme que você tiver configurado. Aqui neste caso, ele vai soar o alarme após 4 volts e vai desabilitar o alarme quando ele chegar, por exemplo, em 3.9 volts. Então eu vou configurar aqui, por exemplo, um limite máximo. Então, ele soou o alarme em 4 e quando ele chegar em 3.9 volts, ele vai resetar o alarme. Se eu configurar em modo janela, então ele vai fazer o seguinte. Quando ultrapassar 4 volts, ele soa o alarme. Ou quando ultrapassar 1 volts para baixo, ele vai soar o alarme. Ou seja, se eu tiver 0.8 volts, alarme. E se eu tiver 4.1 volts, alarme. Se eu estiver entre 1 e 4 volts, está tudo ok. Não soa o alarme. Vamos demonstrar aqui no modo máximo. Então, vou colocar aqui para ele resetar o alarme quando ficar abaixo de 3.8 volts. E aqui nós temos um serial print apenas para informar algumas questões de execução do sistema. Temos aqui a função alert. Vamos enviar a informação alarme de tensão fora do range, indicando que ele ultrapassou o valor máximo definido aqui no setup. Temos aqui a função loop, onde estaremos escrevendo na tela a 0.2. espaço e retornando qual é o valor de tensão através da função readChannel. Passando ADS1115.com.0 GND, este cara aqui, nós estamos dizendo que estamos utilizando como referência o GND e nós vamos buscar o canal 0. Se eu quero buscar o canal 1, eu mudo aqui para 1, canal 2 para 2 e canal 3 para 3. Essa função readChannel, ela está bem aqui. E o que ela faz? Ela recebe qual é o canal que nós estamos trabalhando e ela vai utilizar a função ADC setComparedChannel. Assim, passando qual é o canal que será utilizado para o ADC e retornando o valor utilizando a função getResultUnderInv. Então, ele já vai retornar isso aqui em volts para nós. Aí, ele vai armazenar esse valor dentro da variável voltage e retornar pela saída padrão da função. Sendo que este cara aqui é um valor do tipo float. Assim, nós podemos escrever através do serial print ln a tensão retornada. Aguardamos 100 milissegundos para fazer tudo isso de novo. Eu posso deixar isso aqui sem nada? Posso, posso deixar, mas aí vai correr muito rápido na tela, fica meio complicado a gente acompanhar o que está acontecendo. Ok, está tudo pronto. Vamos transferir para o microcontrolador e ver funcionando. Isso aí, carregado, Ctrl Shift M para abrir aqui o serial monitor. Aí está ele. Então, estamos em 0.5 volts. Provavelmente, ele soou o alarme lá em cima. Vamos ver. Não soou o alarme, pois, bom, ele estava iniciando, né? Vamos dar um desconto para ele. Ok, vamos acionar, então, o nosso gerador de função. Nós temos agora um sinal de 10 Hz excursionando. E nós já podemos ver aqui, ó pessoal, o alarme sendo acionado. Tensão fora do range. Ele está ultrapassando os 4 volts que nós definimos, né? E quando ele ultrapassa, então, ele alterna o nível lógico no pino de alerta, interrompendo o microcontrolador, dizendo que saiu fora do range. E alguma coisa tem que ser feita. E essa alguma coisa, obviamente, vai ser programada dentro da função alert. Bom, vamos alterar este cara aqui para window mode. Vamos ver o que acontece. E eu vou colocar aqui, ó, para ele soar o alarme apenas quando ficar abaixo de 1 volts e acima de 4 volts. Agora vamos olhar. Olha só o que está acontecendo. Ele justamente está fazendo isto, né? Conforme ultrapassam os sys ranges, ele soa novamente o alarme. Aqui está tudo bem rápido, né? Justamente porque estamos aqui com uma frequência muito alta. Vou tentar alterar este cara aqui para 1 hertz ou até 100 milihertz. Aí, olha só, fica mais fácil de nós acompanharmos aqui o que está acontecendo. Olha só, baixou de 1 volt, ele soou o alarme. E agora vai ultrapassar os 4, soou de novo o alarme, né? Ficou bem mais fácil de visualizarmos agora com outra frequência para esta senoide que estamos capturando. Vamos novamente demonstrar o max limit. Ele vai soar o alarme, então, quando ultrapassar os 4 volts e vai resetar quando chegar em 3.8. E aí está, soou o alarme. Passou 4 volts, ele soou o alarme, então, para nós. Demonstrando que está funcionando certinho o nosso ADC1115, utilizando a função de alarme. Algo muito interessante para embarcar em projetos de controladores industriais. E este foi o nosso vídeo da semana. Espero que você tenha gostado e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, pode deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Para não perder nada do que acontece por aqui e nos laboratórios da Bobsim Engenharia, siga-nos nas redes sociais. Nós temos contas no Twitter, Instagram e também no Facebook. E contato para projetos, utiliza o e-mail contato arroba bobsim ponto com ponto br. E cara, não te esquece, nós temos os nossos cursos Hotmart. O Hot Site, para você ver o que nós temos de cursos, está aí embaixo na descrição do vídeo. Inclusive com um cuponzinho bem legal de desconto para o nosso curso de IHM Snacktion. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.